Segundo Elon Musk, o dono da rede social X, o antigo Twitter, que vem publicando vários questionamentos em seu perfil sobre as ações do ministro Alexandre de Moraes, agora trouxe à tona em um áudio do Space que a plataforma recebia demandas e que era para fingir que as suspensões de contas que eram solicitadas eram decisões da própria plataforma. Abre aspas. Estávamos recebendo demandas para suspender membros do parlamento e grandes jornalistas. Fecha aspas. Assistam e façam seus comentários. Immediately, we were given typically two hours to suspend an account or face massive fines. And the final straw is we were being given demands to suspend sitting members of the parliament and major journalists. And moreover, we could not tell them that this was at the behest of Alexander Morales. We had to pretend that it was due to our rules of service. And that was the final straw.